Legendas por TIAGO ANDERSON A colônia voltou a crescer, depois daquela catástrofe no episódio retrasado, vocês lembram aí? Mas agora aí, já tem bastante gente, a geração de comida tá tudo vapor A produção de metais nem está muito boa ainda Essa fábrica de robôs A bioplástica a gente tá com bastante, é bom E aí E aí E aí E aí E aí Metal Ah Ah 580 35% de comissão Hum Isso é aquela bateriona gigante galera Ó E aí 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 A ver É Vai ser nossa primeira Planta Construção de alguma coisa Assim realmente mega Vivo aqui essas baterias que a gente vê nesse tiquinho de gerador que a gente tem aqui ó E já tá conseguindo encher tudo e a gente precisa de armazenar toda a energia que a gente produz e agora começou a baixar a gente consegue a gente tá produzindo muita energia essa esse mega mega bateria vai ser muito útil e é que que a gente pode fazer limpa 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 você botando duas bitela e já temos minérios aqui para ser coletados o negócio de fazer o robô de carregar e aí é comunidade roubou e e e aí é um Driller um construtor dois quero Vou fazer o CR É, tá bom Vem cá, galera A gente tá full já de energia Estou sugirando que é arrodo E não tem onde armazenar Ó Então, vamos lá Yes 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 Vamos pegar aqui Aí, ó O Bruton Muito grande Nada de troca Vamos aqui a plantinha especial Vou te carregar Perder o meu negócio Tá Vou pegar 10 disso aí Não vai conseguir pegar essa plantinha Não vai conseguir pegar essa plantinha Aí, ó Aí, ó 20 mil 2.500 A diferença é brava, viu? A diferença é brava, viu? Então, eu não vou pegar essa plantinha aqui Aqui A gente põe um pouco de boa E aí Não vai conseguir pegar essa planta A gente põe um pouco de boa a gente construiu tudo né dentro de controle e eu acho que desse aqui a gente construiu tudo é assim que se consumir esse bicho só grandão aqui também ó e aqui e aqui ó redundância nos passar é que eu já fui buscar o metal que ficou lá ó é o que vai faltar aqui é metal o que a gente precisa aqui aqui é o direito de planta né a gente pode construir uma e cruza aqui é que a gente constrói a segunda mina a mina só tem esse tamanho tá bom beleza e agora deixa construindo aí e eu tô boazinho já vou colocar aqui ó opção oi 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 a gente tem bastante ó oi 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 Putz grilo é caro Vamos passar aqui Aqui Viramos só na metade Tá, tirei esse Um desse Aí ó, certinho Beleza A gente consegue mais um robozinho pelo menos Ó, tá quase hein Falta dois metal ainda É que assim que ligar Construir isso aqui, a gente tem que desligar eles Biodomo Peraí Aqui ó, é a fábrica Aqui é o processamento É o processamento que a gente precisa Peraí O orçamento do grande Aqui Beleza Agora é só Deixar construir Aqui ó Tá full já, ó 20 mil Ó Nossa geração de energia Tá Tá excelente já Agora Agora podemos receber visitantes Agora podemos receber visitantes Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Tá Parece que eu tô indo pra dentro Ligo o alerta vermelha Aí, todo mundo tem que correr Pra dentro Ele teria feito isso antes, né Porque agora já ta Tempestade 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 Abre o alerta Tempestade Ponte base A nave Opa, outra É de troca O que a gente tem para vender O que a gente tem para vender Tempestade Mas sem dinheiro Daqui O que a gente tem para vender Opa, outra 47 pessoas o que eu construí foi o pequeno não posso esse aqui ele construiu grande de uma vez e aí vizinho faz um carinha pra cá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha a linha maior Parece que tá puta Eu queria só dizer se tá mesmo Agora tá zen de novo Olha só, já estamos construindo isso de cá Vamos esperar isso aqui Quem merece esse bebê Esse aqui é o rei do conforto O que é esse legal Guarda essa carreira Há um trocão E aí é chique no último outra bonitona olha o que ela tem pra ir ah, coisas que a gente já tem pegar dinheiro pelo menos o ataque cai 51 de boa olha gastando a construí mais gente chegando pra sair daqui passa um lado a outro ele poderia passar daqui por dentro quando ele anda muito mais rápido agora é só construir esse aqui agora é só construir esse aqui Eu já tive esse armazenador aqui, ó. Armazém aqui. É o lado de cá, vai soldar, não? É o lado do vírus, o lado do vínculo é de mamonas. Ah, bom, achei que você nem soldar esse daí. Beleza. O consumo de oxigênio excedeu, tem problema, não liga aquilo aí. Tá, a gente tá sem isso aqui, ó. A gente não dá bastante. R$3,00. 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 Vamos dar um aqui também, vamos dar outro. Vamos dar um real, então tá bom. Como é que foi o nosso consumo de água antes? É, tá de boa. A água tá tranquila ainda. Aqui é o refeitório, aqui é o bar. A água tá tranquila ainda. A água tá tranquila ainda. A água tá tranquila ainda. Finalmente. O bolinho se consertando. A água tá tranquila ainda. Não, quer saber, não vou botar nada aqui ainda não. Se eu tivesse aqui também. Tem energia à toa ali, né? Meu Deus, outro airlock. Aqui, ó. Ó. Esses burraldos aqui, eles podiam ter passado por aqui já, né? Acabou de soldar o bagulho, era só entrar aqui e passar. Não, ela tá dando a volta. Ó, chegou mais quatro de uma vez, ó. É de vantagem, hein. O paticarinha vai desembolar os bagulho agora. Ó, falar nisso. Vou ver como é que tá esse aqui, ó. Mais biologista do que trabalhador. Ah, vamos botar mais trabalhador agora. E sim, 325 aí, ok. Vou deixar assim agora. Mais, gente. 54. É. Já gastou mais dois, dois negocinhos. Aqui. Aqui é metal, ó. Vamos botar o... O body. Olha só. Beleza, aqui tá quase, posso soldar ali agora, posso não soldar, soldar lá Coisa médica, eles também falam, sacudão, viu Beleza, aí, outro negócio de oxigênio, boa A água tá caindo Vixe, gator de água Ah, não tem que subir Nossa, 89, quase 90 pessoas Agora esse dormitório aqui tem que sair também Priorizar ele ali, ó, se a água voltou a subir Ó, vamos priorizar o outro dormitório aqui de baixo Yeah? Me não pega, me joga Me não pega, me joga Ele fica livre, olha lá Opa, construí um dormitório gigante A P.E.K.K.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. Ele não cabe Tá bom Nove de troca, vamos ver o que ela tem pra gente A gente tem muito Cerco, só Pegar um pouquinho de dinheiro Aperta vermelho, galera Aperta vermelho, o lateral Aperta vermelho é Qualquer clube Aperta a penalidade Vamos fazer isso aqui É o meu talo Aí ó, construiu aqui também, boa Agora a água a gente tem de sobra Oxigênio também Passou Quase 100 colonos hein Que isso O painelzão O treco cobuloso aqui também Armazém gigante O dono de planta gigante também É mais 40 de comissão É o menor que a gente vai conseguir Aqui Ah, beleza Upo Nossa Algo super Nossa Não deu ainda Tá bom A gente vai embora Como a gente consegue coisa melhor Vamos focar em produzir os negócios aqui Tá mais gente chegando para ajudar 99 Quase 100 Aqui Vou botar aqui embaixo Um rango noturno aqui Ó Ó Um monte de gente dormindo Ó Aí ó E aí galera Agora sim a base tá ficando da hora Vai botar aqui Aqui Tem colonos Assim Day Oi Fim e o e em colonos aí uma coisinha desbloqueado aí jeans bronquiada e é sem colonos é bastante coisa viu galera eu acho eu ver se a gente consegue fazer uma coisa que eu tenho que estar ligado de alguma forma tem chinelo aqui também ó Trimamente rápido, nave de troca, vamos ver, robôzinhos, thriller, terry, nostril, 60% de comissão, tá? Temos cartas na manga dessa vez. Beleza, o robôzinho tá trabalhando na mina. A gente também tá construindo mais um. Bioplástica a gente tem bastante. Isso aqui precisa de... Não ia botar nenhum bioplástico aqui ainda. É, não podia ser não, mas tá bom. Redundância. Ah, sim, é porque esse aqui tá desligado. Isso não vai construir nunca isso daqui, ó. Vocês também não me avisam aí? Deixa eu pagar de doido aqui, ó. Tá nisso, né? Eita, esse caiu perto, hein? É, galera. Fizemos bastante coisa aqui, recuperamos toda a galera que a gente já tinha perdido. A base crescendo. A base crescendo, desembolada. Esse episódio vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Dê que joinha maroto. Valeu, falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.